Ainda tem tudo antigo, ó. Não, porque eu tô vendo aqui que isso aqui ainda foi o outro que fez isso. Sim, sim, foi o pai que fez cada pauzinho, esses aqui, ó. As pedras, o chão do campo aí, pede o alicerce. O alicerce não, né? Eu imagino que eu lembro que ela tava meio estressada. Desculpa a lembrança. Não, é que o... Eu não sei qual é o que eles fizeram, entendeu? Beijinho. Fofocãozinho. Não, não, não. Deixa eu ver.